O governo estadual repassou mais de 22 milhões de reais para 131 municípios que estão em situação de emergência por conta de temporais e cheias de rios. Em primeiro lugar é a solidariedade, o segundo é fazer aquilo que a gente pode e o terceiro nós estarmos juntos sempre em todas as caminhadas, mesmo com as dificuldades e desafios que nós temos. Os recursos que estavam atrasados para a área da saúde devem auxiliar na recuperação das cidades prejudicadas pelas chuvas. Todos os municípios, são 130 e poucos municípios que estão nessa situação, eles têm, digamos assim, o direito de receber os recursos. Quais os recursos? Aqueles recursos que o município tem crédito, o estado já pagou, mas eles não receberam porque em algum momento estavam no CADIN. O CADIN é o cadastro de inadimplentes do estado.